Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Frederico Raposo e hoje temos como convidada a Patrícia Santos Pedrosa, arquiteta feminista, mãe, professora na Unicidade da Beira Interior e fundadora e membro da Associação Mulheres na Arquitetura, uma associação de arquitetas que promove a igualdade de género nas questões arquitetónicas da cidade e do território. É ainda investigadora no Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Unicidade de Lisboa, onde é investigadora responsável pelo projeto Mulheres Arquitetas em Portugal 1942-1986. Bem-vinda. Olá. Começamos com um pequeno excerto do livro A Vida entre Edifícios, de Ian Gell, arquiteto dinamarquês. Os espaços públicos na cidade e nas áreas residenciais podem ser convidativos e facilmente acessíveis, encorajando assim pessoas e atividades a deslocarem-se de um ambiente privado para um ambiente público. Por contraste, os espaços públicos podem ser desenhados para que seja lá difícil de chegar, física e psicologicamente. Em Portugal as cidades convidam ao usufruto do espaço público ou são desenhadas com barreiras físicas e psicológicas, como refere o arquiteto Ian Gell? É interessante que tenhas colocado o plural porque há cidades e cidades, há troços de cidades e troços de cidades. ou seja, quando refletimos, quando pensamos, quando projetamos, quando conversamos sobre cidades, eu acho que a peça fundamental deve ser sempre esta consciência do plural, dos plurais, das utilizações, das vidas, das ocupações. Existem troços de cidades que, se calhar para ti, quando te deslocas lá não são confortáveis, não correspondem àquilo que seria a tua cidade. Mas, se calhar, a estrutura social de bairro, por exemplo, existente, transforma para quem lá habita, apesar de, se calhar, os edifícios ou os espaços públicos não serem da qualidade A, B ou C, que arquitetos e arquitetos ou políticos reconheceriam como os adequados, mas que conseguem, de alguma maneira, construir cidade. Cidade não é só um acontecimento físico. Cidade está longe de ser um acontecimento físico. Portanto, voltando ao Guel, e o Guel fala de uma perspetiva, de uma perspetiva muito particular, e perigosa às vezes até parece-me, que é a perspetiva de uma cidade, de uma cidade, ou de cidades do norte da Europa, de culturas, de sociedades, que estão, também elas sensibilizadas para determinadas coisas. E que são bastante distintas. Conscientes de determinadas coisas, e, portanto, não podemos, de alguma maneira, e isso é uma das minhas pedras de toque, quando falamos de cidade, achar que existe uma solução única, e, portanto, uma galização das cidades, por exemplo, não é, seguramente, a solução. Quer dizer, sim, a cidadania constrói-se nas cidades. E para ser uma cidadania completa, as cidades têm que ser diversas e conscientes da diversidade das pessoas que as usufruem, as habitam, e nelas trabalham, e nelas têm os seus tempos de lazer, etc. Mas não há, absolutamente, e isso é perigosíssimo, às vezes espalhar-se essa ideia de que existe uma solução aplicável a qualquer cidade, trouxe de cidade, seja em Portugal, seja onde quer que for. Vamos agora ver um pequeno vídeo. De uma forma geral, a cidade continua a ser pensada, e os espaços continuam a ser pensados maioritariamente por homens arquitetos. É isso que nós vimos nos resultados dos concursos, na representação que essas mesmas pessoas têm nos meios de comunicação, nas obras que são construídas. Portanto, há claramente uma sobre-representação do homem arquiteto e da sua obra. Qual é que é a consequência de termos cidades que são pensadas quase exclusivamente por homens? A consequência é que temos cidades que não são plurais, voltamos à questão da primeira pergunta, ou seja, se dizem alguns estudos, por exemplo, no tipo de deslocação cotidiana que se faz, é mais normal que as mulheres utilizem meios de transporte públicos, façam mais troços, porque têm mais atividades entre a casa e o trabalho, seja ir ao supermercado levar crianças, buscar crianças, ir entregar não sei o quê, passar na farmácia antes de ir para casa, e, por outro lado, no caso dos homens, em muitas cidades a maior porcentagem de utilização do carro no meio de transporte privado é deles e o trajeto cotidiano é entre dois pontos, o trabalho e a casa, a casa e o trabalho, basta isto para perceber que a percepção que tu levas, se fores um homem que tens este tipo de vida e este tipo de possibilidade de utilização de transporte no teu cotidiano para o pensar da cidade, é muito mais provável que prenses a cidade a partir do teu umbigo. O teu umbigo é a tua experiência. se nunca tiveste problemas se nunca tiveste problemas relacionados com o medo ou com a dificuldade de andar em alguns espaços, seja porque tens uma diversidade funcional, seja porque és mulher, seja porque és criança, seja porque és idoso ou idosa, não é? É óbvio que na altura de fazeres o projeto é muito mais provável, na altura de montares as estratégias políticas é muito mais provável, políticas urbanas, claro, é muito mais provável que não tenhas em conta a diversidade de necessidades a satisfazer. Portanto, sim, continuamos a ter cidades tendencialmente pensadas, planeadas, projetadas projetadas de um ponto de vista que é o ponto de vista do homem branco, classe média e sem necessidades algumas, jovem, sem necessidade alguma em termos físicos. É este. Portanto, a consequência é que não há uma consideração das realidades sociais, portanto, vem sempre na perspectiva individual desse homem branco. Desta perspectiva, não é? Ou seja, de um único ponto de vista onde classe, sexo, raça, cultura, onde idade, onde até orientação sexual estão completamente obliteradas, não é? Porque temos esta tendência de pensar e refletir e projetar através da nossa particular experiência de vida, não é? E, portanto, se não houver uma chamada de atenção para que esta nossa perspectiva de vida incompleta chega-nos para nós, no nosso cotidiano, mas não chega para pensarmos políticas públicas de cidade e de outras, diria, que está tudo ligado, pensarmos projeto de arquitetura ou de cidade. E isto leva-me a outro assunto que é preciso que ensinemos nas escolas aos aprendizes e aos aprendizes de arquitetos e arquitetas esta complexidade do mundo sobre o qual agimos e combater aquilo que ouvíamos a Joana dizer e tão bem, não era? Sobre a existência, a exposição e poder deste tipo de ideia de o arquiteto homem. Importante referir também, e eu esqueci-me de o fazer há pouco, que quem acabámos de ouvir é a Joana Prestana Laje, arquiteta que, como tu, também fundou a Associação Mulheres na Arquitetura e acabámos de ouvi-la num excerto da entrevista que deu ao Key News, uma entrevista em que, aliás, tu também participas. Sobre a questão da representatividade, a UN Women, a entidade da Organização das Nações Unidas que se dedica à promoção da igualdade de género e ao empoderamento das mulheres. Diz que a proporção global de mulheres eleitas para os governos locais ainda é desconhecida, portanto, há uma falta de dados que mostrem essa realidade, mas revelava que em junho de 2016 apenas 22,8% de todos os parlamentares no mundo eram mulheres. Isto tem consequências, que são aquelas que tu acabaste de referir. A pergunta que eu te faço é precisamos de mais mulheres arquitetas, de mais mulheres a trabalhar no planeamento urbano, por exemplo, nos municípios portugueses. Fala-nos também um bocadinho sobre a Associação Mulheres na Arquitetura que tu cofundaste. Então, começar pela, claro, a representatividade, a nossa consciência enquanto mulheres arquitetas, mas eu acho que não só, faço uma nota só em relação à tua introdução, nós não somos só uma associação de mulheres arquitetas, não é? Nós somos mulheres na arquitetura porque, por exemplo, tivemos uma atropóloga na Fundação, temos uma arquiteta paisagista também nos órgãos de gestão, portanto, quer dizer, interessa-nos não ser só exclusivamente de arquitetas, mas uma associação de mulheres e homens, eventualmente, que se preocupam com as várias vertentes da arquitetura e da cidade, não é? Mas já lá voltamos. Falemos então desta primeira parte da tua pergunta. É fundamental e, portanto, a ditas, as chamadas leis de cotas que deviam ser, no fundo, leis de garantia de paridade de representação sejam em que esfera for, são fundamentais. São fundamentais porque sem estarmos num lugar político, sem estarmos num lugar decisor e não é só a decisão em si final, mas é também a possibilidade de trazer questões que se não estamos lá, se as mulheres não estão lá e também as mulheres enquanto plural. Mas nos municípios portugueses há esse problema, portanto, há uma falta de representatividade da mulher. Claro, não tenho dados para te dar, mas eu creio que cresceram os números, já vamos tendo presidentes de Câmara, já vamos tendo vereadoras, agora é necessário que, um, que elas tenham a consciência também do seu papel de trazer estas questões para a prática política, nem todas as mulheres têm a consciência feminista. Uma mulher pode ser machista também? Pode, pode não perceber ou pode simplesmente, às vezes é tão mais simples, pode não perceber sequer que feminista não é a oposição de machista, que feminista é, em última análise, direitos e possibilidades na vida privada, na vida pública, na vida política, na vida familiar, na vida profissional, iguais, não é? Que não seja o sexo um motivo de opressão, não é? Portanto, eu acho que qualquer pessoa que acredite nos direitos humanos, é feminista. O papão sobre a palavra existe e é muito interessante porque às vezes conversamos com outras mulheres e começam muito alérgicas à palavra e depois começamos a desmontar e daí a pouco estamos a perceber que é o medo da palavra, não é o medo de se colocarem contra as injustiças e contra as opressões, não é? Portanto, isto também é um trabalho que é preciso ser feito e somos todos e todas responsáveis por este trabalho. Mas é preciso que estas mulheres com com as suas competências, com o seu trabalho chegam aos lugares de poder e precisamos de impor cotas no poder central, no poder local. Sim, sim, sim. Acho inevitável, não é? Acho inevitável porque o tema da naturalização dos espaços masculinos está de tal maneira que se não obrigamos, quer dizer, como dizia uma companheira brasileira, não vale a pena pedir-se o acesso ao poder, por favor. não nos vai ser dado, não é? Ou é conquistado com mais violência ou é conquistado através de uma ideia de país do século XXI e que acelera um processo que se não for acelerado acontecerá se não houver regressões e já percebemos que as regressões nunca nada é um dado adquirido eternamente, não é? as regressões são fáceis, só daqui a 200 anos ou 300 anos podem ser satisfeitas, não é? Porque é fundamental trabalhar a educação, mas paralelamente ao trabalho na educação desde idade zero, é fundamental também trabalhar na alteração efetiva da sociedade, porque se não corres o risco também estás a criar uma disfunção entre aquilo que tu na escola vais ouvindo como deve ser mas depois o que tu vês aparecer na televisão quer dizer a ausência de mulheres nos debates públicos que passam na televisão a ausência de mulheres ou pouca presença de mulheres em tudo que são áreas relevantes e com visibilidade têm dramáticas consequências para as nossas filhas dizem-lhes que aquilo não é lugar para elas ao contrário dos nossos filhos que se sentem lá representados não é? E portanto sim existem estão a crescer as mulheres na política local é preciso que cresça a consciência da sua relevância e que elas estejam preparadas E é também esse o papel da associação que fundaste é promover Esperamos que sim esperamos que sim esperamos que estas conversas que vamos montando que tragam os assuntos para cima da mesa nós como associação nós nascemos há um ano e meio ou nem tanto somos Tem promovido debates é isso que estás a dizer? Somos muito muito recentes por um lado não é? Mas por outro lado eu acho que temos tido uma atividade muito intensa e nesse sentido e com alguma sorte de alguma cobertura mediática porque às vezes não acontece e isso ajuda num meio como a arquitetura que é um meio muito fechado muito tradicional muito masculino tem ajudado por um lado quer dizer é óbvio que as piadas dizias continuam não é? Mas se alguma credibilidade ao assunto vai sendo vai sendo dado muito paulatinamente não é? Pronto vamos focar então para tentar explicar um bocadinho melhor a EMA não é? A EMA nasce de um pequeno coletivo que é a Associação Mulheres na Arquitetura nasce no ano passado antes do verão do ano passado de mil antes do verão de de mil novecentos que horror estás a ver? Isto é uma coisa tremenda de 2017 isto é um lapso de línguas engraçado ou seja estamos 20 anos atrasadas isto era o que eu queria dizer no verão antes do verão do ano passado e nasce com a consciência ou seja todas nós de alguma maneira já tínhamos essas consciências nas nossas vidas pessoais e profissionais e de repente eu estava em Turim num congresso sobre arquitetura e mulheres e vejo que existem já umas quantas associações de mulheres arquitetas em Itália e aquilo de repente fez todo sentido nós existíamos só precisávamos de nos organizar e então cheguei a Lisboa e reuni as tropas e pronto e daí a meia dúzia de meses surgimos e surgimos em paralelo com vários convites também e portanto tivemos logo assim um início cheio para lá de nos fundarmos cheio de atividades conseguimos durante com o apoio do São Luís da Câmara Municipal de Lisboa e da SIG da Comissão para Igualdade de Género conseguimos montar arquitetas modos de existir que foram seis conversas que aconteceram no São Luís durante o ano passado e este ano com vários enfoques e conseguimos também organizar aqui com as vossas vizinhas Casa do Brasil e com as Mulheres em Fronteiras organizar um debate por altura das eleições legislativas em Lisboa sobre cidade raparigas e eleições autárquicas exatamente não é e aliás mais à frente vamos falar sobre e portanto tentámos e conseguimos trazer as representações de vários partidos e tentar que se começasse a conversar sobre o assunto tudo isto são grãozinhos não é mas são inícios gostava agora de ler um excerto de um post que foi publicado na página da genuísta Bárbara Baldaia da TSF no passado dia 6 de outubro vocês sabem lá o que é pensar duas vezes se vamos mesmo sair de minissaia porque nos vão despir com o olhar porque vão mandar bocas na escola ou no trabalho porque vais passar por uma obra e ter que ouvir uma barrageirice vocês sabem lá o que é atravessar a rua para não se cruzarem com um punhado de homens que vai de certeza dizer qualquer coisa sabem lá o que é perceber sem ver se os olhos ficaram colados no teu rabo e ouvir o que não se diz a uma desconhecida vocês sabem lá o que é ter medo de andar à noite sozinha levar a chave na mão estudar um andar mais rápido mas decidido que não mostre medo não olhar para trás ter receio de olhar para trás ouvir passos e o coração acelerar apurar a audição continuar vocês sabem lá o que é entrar à noite num transporte público e procurar uma mulher para nos sentarmos à beira dela ter medo de encontrar uma carruagem vazia rezar para que vão sempre duas três quatro pessoas até à paragem em que saímos como eu dizia este é parte de um post que a Jornalista da CSF Barba Baldei publicou na sua página de facebook um retrato da violência de género por acaso eu diria que esse post podia ter sido escrito por muitos milhares aquilo que eu te perguntava é o medo de entrar num transporte público o medo de atravessar a rua o medo de andar à noite sozinha também vem da maneira como a cidade é construída claro vem vem do modo como a sociedade é construída porque normalmente as abordagens às questões de género são sociais mas também podem ter a ver com a arquitetura e com a forma como a cidade é construída eu acho que acabam por andar todas muito ligadas é óbvio que se não tivesse uma cultura que naturalizou a violência sobre as mulheres as meninas as raparigas que as objetualiza de tal maneira que ouvir o tal piropo ou ser apalpada num transporte público no fundo no fundo não é assim tão mau quanto quanto as tuas experiências ou as outras há ainda muita gente mulheres inclusive que não hesitam em em saltar para o discurso de de que a vítima é que é culpada não é? era a tal minissaia não é? mas as cidades têm obviamente modos de de serem nossas parceiras num num cotidiano mais saudável não é? e é óbvio que existem mas eu faço aqui um sublinhado porque eu acho que este sublinhado é fundamental não queremos nós eu em particular as mulheres na arquitetura em geral que as questões de género e cidade e arquitetura sejam estritas à segurança percebes? porque o que nós nos apercebemos quando o discurso é meramente securitário que as contrapropostas são do controle e temos ouvido isto como resposta muitas vezes percebes? ou seja ah também não há problema colocam-se câmaras de vigilância nos sítios de saída noturna por exemplo e portanto isto vai dissuadir não sei o que ou se acontecer não sei o que mais apanha-se aliás num debate que foi promovido pela tua associação por altura das autarquias Joana Amaral Dias candidata à Câmara de Lisboa pelo movimento Nós Cidadãos propunha propunha que houvesse um lugar segregado para as mulheres dentro dos transportes públicos sabes que é muito interessante porque esse debate foi muito rico foi muito rico foi muito interessante e a única coisa que conseguiu encher 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 jornais páginas de internet foi a coisa mais enfim sim mais disparatada que foi dita quer dizer porque é que é um disparate porque é que é um disparate porque é dizer nós não temos direito a andar por onde quisermos nós para não sermos violadas para não sermos apalpadas mas vamos auto-segregar-nos isto é antítese da liberdade de utilização da cidade dos espaços públicos dos transportes públicos não é? é garantir a tua segurança qual é a diferença entre isso e nós ocidentais quando criticamos alguns países cujas práticas dizem que as mulheres não saem de casa para o seu bem ou que usam burka para o seu bem não é? quer dizer qual é a diferença? não é? é tu considerares que não há alterações culturais infraestruturais a serem feitas que é é fundamental a desobjetualização das mulheres não é? é fundamental a humanização das mulheres e das raparigas é fundamental a igualdade nós não estamos ao dispor dos homens nós somos cidadãs porque não é o nosso sexo que configura a nossa prisão de vida urbana ou doméstica ou o que que seja não é? portanto voltando atrás e e e essa questão começas por colocar as câmaras de de vigilância que também era uma das propostas essa era uma das outras questões que já surgiram não é? mas as câmaras de vigilância até que ponto é que não servem também para te controlar a ti enquanto mulher não é? quer dizer eu não sei se vocês têm enfim imagino que prestem alguma atenção ao que têm sido os acórdãos sobre situações de violência doméstica feminicídio e violações em Portugal 2018 não é? que motivaram até várias manifestações exatamente não é? e o que se continua a dizer é que ou seja quem é que me garante que essas televisões depois não vão ser usadas como uma história informosa que agora circulou por aí para dizer ah não mas mas ela até não disse claramente não e não se afastou ela até flertou um bocadinho não é? quem me diz que essas mesmas câmaras de vigilância depois não são os que vão controlar os nossos modos de vida das mulheres porque quando as coisas viram não é? quando o poder de repente cai nas mãos de gente digamos eufemisticamente menos simpática os modos que são ditos eufemisticamente também como de segurança são transformados em modos de controle não é? e portanto mais uma vez as mulheres e se juntás os temas de classe os temas de raça e etc vão ser quem vai estar mais sujeito também a esse controle é a culpabilização da vítima e depois pode ser a utilização disso para a culpabilização da vítima dupla tripla quadrupla depois tens várias tens as capas dos jornais tens as das idas a tribunal do próprio processo dos acórdãos quer dizer tens estas camadas todas tu foste vítima uma vez e não te deixam passar ao grau de sobrevivente um estudo da Universidade Norte-Americana de Stanford tornado público ano passado em 2017 e que analisava dados de telemóveis de mais de 700 mil pessoas de 111 países concluiu que em quase todos estes países as mulheres davam significativamente menos passos na rua que os homens também em 2017 a investigadora brasileira Adriana Sousa doutoranda do programa de pós-graduação em transportes na cidade de Brasília e com um período de investigação no ISCTE esteve a analisar a mobilidade a pé em Lisboa e na cidade de Brasília no Brasil e concluiu que 40% das mulheres mudava de trajeto devido à presença de desconhecidos gostava agora de te mostrar um vídeo que resultou de entrevistas que a investigadora fez a mulheres sobre os seus hábitos de mobilidade na cidade à noite como ando sempre muitas vezes sozinha ando sempre meia hora a pé de um sítio para o outro costumo ir sempre mais ou menos pelo meio da estrada não contorno as esquinas por dentro e contorno-as por fora tento ir muitas vezes o mais silenciosamente possível Que estratégias concretas é que no desenho da cidade podem ser adotadas para reduzir a insegurança que as mulheres sentem? Uma cidade é tão mais saudável vamos deixar de falar de segurança porque isto não se pode resumir ao tema de segurança uma cidade é tão mais saudável quanto multi for e multi é não só múltipla nas pessoas que habitam nas atividades que fazem nas horas a que a cidade é ocupada quanto tu o grande problema eu ia dizer o grande problema são as cidades vazias e depois ao mesmo tempo ia dizer mas também o grande problema são os transportes públicos cheios porque é muito curioso portanto dei por mim um dia deste a escrever algo por causa disso porque alguém me dizia a minha filha de 11 anos foi toda apalpada portanto uma miúda negra pobre 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 a mãe tem que trabalhar dois ou três turnos e portanto não a pode acompanhar à escola ela vai de transportes públicos com esta idade o que é uma coisa que devia ser normal e que é normal o que lhe aconteceu é que aqui é anormal não é? e num destes percursos em que o transporte público neste caso o autocarro estava cheio a criança foi apalpada por um homem mais por um velho por um homem mais velho não é? e óbvio que a reação a reação foi foi de congelamento não é? e e a minha questão é não não há não havendo uma resposta única é preciso perguntar às diversas mulheres e às diversas raparigas o que é que as assusta o que é que as preocupa para dessa maneira se resolver as questões da cidade ou seja não há isto eu repito até contrariar aquela abordagem do homem branco que faz a cidade para o homem branco é pensar que uma cidade é uma multicoisa não é? se eu souber que posso voltar para casa a que horas for que me cruze com gente na rua de todos os tipos efetivos e não é ter um polícia a cada esquina é quer dizer eu andei em Copenhague à noite sozinha com a minha filha em ruas muito pouco muito pouco frequentadas e dei por mim porque tenho o chip de que ah é uma cidade segura portanto tranquilíssima e e de repente apercebi-me de uma coisa era uma cidade seguríssima em termos de ameaça à minha integridade física e da minha filha em termos sei lá de assédio de violação não é? mas onde curiosamente a cidade do Iangel não é? curiosamente a iluminação daquela parte da cidade estava colocada em cima da faixa de rodagem e os passeios eram estupidamente mal iluminados aquilo também não é também faz uma cidade uma cidade desconfortável não é? se eu tenho alguma limitação de visão se eu tenho que ir preocupada com não sei quanto quer dizer mais facilmente eu tropeço eu caio eu me magoo não é? se eu tenho que correr eu não vejo o sítio o sítio que piso não é? e correr não tem que ser correr a iluminação das cidades é uma estratégia importante pode ser não é? a iluminação mas percebes quer dizer não há não há não há soluções para a salubridade não há uma única solução para a salubridade das cidades não é? agora pensar cidades com esta perspetiva de género pensar cidades com esta perspetiva feminista é pensar cidades com olhar crítico e desse modo poder para cada situação colocar em cima da mesa respostas diversificadas e isso cura o machismo por exemplo? isso é isso é isso é não 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 mas mas não não cura o machismo mas no dia em que nas câmaras municipais estiverem técnicos e técnicas a desenhar e a pensar e políticos e políticas a pensar e a fazer cidade com perspetiva de género percebes já chegou ali esta sensibilização não vamos chamar esta consciência este conhecimento esta praxis portanto imagina o que é que será o resto da sociedade não é? será uma sociedade seguramente muito menos machista percebes? ou seja são tudo diferentes eu lembro sempre de uma vez para uma entrevista de umas jovens estudantes de jornalismo na UBI que me perguntavam ah mas não acha um disparate esta questão do cartão do cidadão e tal porque não há coisas muito mais importantes para discutirmos e para as nossas lutas e eu a certa altura dizia mas nós somos mais de 50% da população portuguesa a viver em Portugal nós somos imensas nós porque é que temos que eleger uma uma luta como mais importante do que outra não é? não podemos ter estas lutas todas em cima da mesa isto tem resposta ao que tu me dizes assim é preciso trabalhar nas escolas desde ter reidado obviamente para mudar os paradigmas para mudar os estereótipos não é? é preciso trabalhar no ensino superior o ensino superior seja em que área de formação for tem obrigatoriamente que ter transversalmente mas pelo menos para já para começar disciplinas com perspectiva de género onde estás a falar de jornalismo onde estás a falar de arquitetura onde estás a falar de urbanismo onde estás a formar esta gente toda diversa que isso seja levado para as formações superiores para o contágio acontecer e as sementes serem espalhando não é? e sim esperaríamos nós que por exemplo a EMA possa vir as mesmas arquitetura possam vir a contribuir para ações de formação nos municípios sobre estes assuntos por exemplo mas também gostaríamos que a ordem dos arquitetos e eu enfatizei a designação por exemplo pensar-se seriamente nestas questões numa profissão que é tremendamente machista às vezes misógena mesmo onde temos uma tradição de profissão de homem branco de elite não é? e onde neste momento já entra nos cursos de arquitetura pelo menos 50% são mulheres mas depois o número de catedráticas é altamente residual o número de professoras associadas é altamente residual comparado com homens menos residual neste caso na disciplina fundamental e âncora do curso que é projeto as mulheres dão uma minoria das aulas nós normalmente quando estamos na academia damos história damos teoria damos urbanismo damos arquitetura paisagista damos outras disciplinas mais fofinhas não é? porque o projeto ainda hoje é na maior parte das vezes eu diria que correndo eu não vou dizer nomes porque posso me enganar mas eu acho que há uma escola ainda no país que não tem nenhuma professora como regente portanto como responsável da sua cadeira de projeto não é? na escola mas posso estar enganada mas quando tens é uma em cinco anos de formação porque a arquitetura é o mestrado integrado não é? e portanto são cinco anos de formação portanto logo aí quer dizer tens 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 zero possibilidades há uma baixa possibilidade de fazer estes assuntos tratados enquanto cerne do trabalho de projeto com os alunos e com as alunas mas voltando um bocadinho atrás e para fechar aquela questão em forma de resumo o que tu nos dizes é que o papel da arquitetura e do planeamento urbano no combate às desigualdades de género por exemplo nomeadamente em meio urbano é apenas uma das frentes de luta mas é uma das frentes de luta é isso que tu dizes segundo o RASI o relatório anual de segurança interna a violação foi o crime violento que mais aumentou em Portugal em 2017 subiu 21.8% e foram denunciados 408 crimes o número mais alto nestes relatórios desde o ano 2010 insistindo pela última vez nesta questão quando uma cidade é planeada e construída com esta multiplicidade de visões e de pessoas e de questões de género a insegurança deixa de ser uma questão não não garantes isso não podes garantir em absoluto porque basta ver em países onde existe uma educação para a igualdade com 30 anos ou mais como na Escandinávia e que eu saiba as taxas de violação não desceram para zero não é? e do assédio não desapareceram completamente ou seja porque são processos muitíssimo longos não é? e são longos e são assustadores não é? porque pensa é muito difícil aos homens brancos privilegiados abrir em mão desse seu lugar de privilégio não é? portanto a questão da violação não é tanto uma questão sexual não é? não é tanto a questão da é a questão do poder não é? é o poder que tu exerces sobre o outro ou sobre a outra pessoa não é? sobre outra pessoa ou seja isso só numa utopia ninguém terá em nenhum momento da sua vida vontade de agir poder sobre o outro ou sobre a outra não é? pronto esses números são assustadores esses números precisam de ser percebidos porque esses números podem esses números continuarão a ser a ponta do iceberg não é? a mim parece-me óbvio porque eu conheço mulheres que foram violadas e que não se quiseram expor ao processo porque o processo é como dizíamos há bocado revitimizador n vezes porque ainda há agentes da polícia que quando vais apresentar a queixa são capazes de fazer perguntas completamente inadmissíveis sobre se estava localizada ou se estava isto ou se estava aquilo porque tens depois ainda juízes que questionam a tua moralidade e parece que o que está em causa é a tua moralidade e não mais uma vez a questão da culpabilização e portanto e ou seja também há e tem sido trabalhado muito na comunicação social estes acordos e eu acho que isto é bom e mau é bom porque é bom que se perceba que há uma classe a que nós devemos dar uma atenção muito particular de formar e neste sentido eu tenho a dizer que eu acho que a SIG e a Secretária de Estado para a Igualdade têm feito um esforço eu acho que há coisas que mudaram nos últimos anos nos últimos quatro anos principalmente também são os anos a partir dos quais eu estive mais atendo a estas questões e também já perceberam que se há classe profissional que é preciso formar informar e com a qual trabalhar são os juízes porque é fundamental há coisas que já não se podem dizer em Portugal no ano 2018 não é? e justificar ou minorar um assassinato de uma mulher por um parceiro porque é adúltera isto é inadmissível não é? justificar uma violação ou minorá-la porque estava inconsciente alcoolizada ou estava sozinha com decote não sei o quê isto é completamente inadmissível não é? portanto voltando à questão que tu tinhas levantado no início que era eu gostava agora de se não te importasses que voltássemos à questão do desenho do espaço e perguntava-te se se a violência de género é também um produto das condições físicas do espaço público dá-me alguns exemplos é assim se tu tens voltamos também ao nosso início de questão se tu tens espaços onde ninguém passa ou passa muito pouca gente se tens espaços portanto que têm horas do dia da noite que estão subutilizados que têm iluminação deficitária que têm às vezes uma loja virada para uma rua altera completamente as dinâmicas da ocupação da rua e só isto faz com que uma mulher que atravessa essa rua não esteja sozinha se tens um troço de cidade que é monofuncional se tens um troço de cidade que funciona por exemplo porque é uma zona de escritórios das nove às cinco e depois fica um sítio vazio pode ser do mais pode ter uma iluminação bestial pode ter uns passeios ótimos pode ter tudo é óbvio que aí estás mais sujeita a um carro que passa e que se mete contigo porque e é aqui que entra a importância do planeamento urbano e é aqui que entra a importância do planeamento urbano que é a ideia de fazer cidades que são mesclas de coisas de acontecimentos e de pessoas portanto termos uma zona que é só uma zona de escritórios não funciona temos que ter zonas com várias funções isso é uma crítica que já se fez ao movimento moderno e ao zoning ao zonamento das cidades no século XX não é? portanto não podemos é voltar a cair nesse erro mas mais do que isso é e eu acho importante isto se tu quiseres se tu quiseres projetar soluções para o meu bairro tu tens necessariamente de descer ao meu bairro perceber o meu bairro conversar com as mulheres e com os homens e com as crianças que habitam o meu bairro e daí saírem as soluções percebe? ou seja e no meu bairro a resposta será diferente da do teu bairro e da rua ao lado ou seja também é preciso que as políticas de fazer cidade saiam dos gabinetes não sejam não sejam riscos num papel ou num computador não é? que sejam trabalho com as pessoas é uma construção participada é como é que tu fazes isso? é através de ferramentas como orçamentos participativos ou são ferramentas que não existem em nossas cidades? há cidades que fora de Portugal têm trabalhado fora de Portugal não é? portanto não é preciso inventar a roda é preciso ir aprender com bons exemplos o que é que as cidades portuguesas têm que fazer? as cidades portuguesas primeiro têm que tomar consciência que são genericamente cidades construídas de e para os homens que não são cidades saudáveis para todos os seus habitantes e para todas as suas habitantes não é? que são cidades que segregam mais do que integram eu acho que esta consciência é fundamental e depois dentro dentro dos municípios é fundamental também que as questões de género não estejam num cantinho numa caixinha dentro dos pelouros da ação social ou etc e sejam uma questão completamente transversal não é? porque é isso também que se tem aprendido com outros exemplos que é no urbanismo no planeamento no tráfego no tráfico não no tráfico disparate isto é hora tardia na educação na saúde em todas estas estas esferas estas caixinhas em que os municípios se organizam estas preocupações têm que ser transversais e o que a maior parte dos municípios fazem é ter um plano para a igualdade de género que está ali quando têm e é obrigatório e quando têm mas que está ali e às vezes até é interessante até tem gente interessante e gente cheia de vontade de trabalhar mas está ali empurrado num cantinho dos direitos sociais das coisas sociais e não transversal eu gostava que ouvisse agora mais um dos testemunhos que a investigadora Adriana Sousa recolheu tenho medo de sair para ir a algum sítio e não ter um transporte que me leve esse é o principal medo acontece muitas vezes estar horas à espera perceber que nenhum dos autocarros que circulam ali está adaptado e portanto vou ter que arranjar uma solução ou nem sequer ir ou ficar em calma está em causa o acesso à cidade falamos um bocadinho sobre isto neste caso de alguém com diversidade funcional e que portanto precisa de um autocarro onde a cadeira de rodas possa entrar não é? e isto tem a ver com as múltiplas discriminações de que já referimos também na entrevista que tu destes ao King News tu falavas numa coisa que é o direito fundamental à mobilidade o que é que é isto? sim parece-me cada vez mais óbvio que se tu não tens e já falámos de outros constrangimentos que que condenam que limitam que definem a tua liberdade de movimento não é? ser cidadã é ter direito a uma vida urbana plena no lazer na cultura no acesso ao emprego como é que eu sou cidadã de uma cidade se eu entro para trabalhar se sou uma mulher por exemplo negra da periferia de Lisboa e se entro para trabalhar nas limpezas dos escritórios do centro da cidade e tem que estar às seis da manhã no trabalho porque às nove começam a chegar os senhores e as senhoras das gravatas não é? quer dizer o que aconteceu aos meus filhos se os tenho? como é que eu venho trabalhar se o metro começa às seis como é que eu venho trabalhar se os autocarros não existem percebes? quer dizer eu estou a falar de um caso mas este outro caso é outro caso de limitação de cidadania porque cidadania está profundamente ancorada à vida da cidade não é? e se eu não posso estar onde me apeteça quando me apeteça como me apeteça eu estou a ser truncada num direito fundamental a ser ser da cidade a ser cidadã em 2017 o ministro do ambiente João Pedro Matos Fernandes dizia que e passo a citar desenhamos as cidades e os centros urbanos a pensar no automóvel como rei isto também é parte do problema? é também por isto que temos maus transportes? eu acho que isso é parte do problema mas o que é que o governo central e os governos locais têm feito sobre isto? acho enfim como sabes que o lobby condutor de veículo privado é um lobby fortíssimo não é? mas quer por questões ambientais quer por questões eu diria de ecologia urbana quer por questões de direito à cidade mais uma vez o carro por um lado por um lado porque o carro define logo o carro é logo um instrumento de privilégio não é? o carro está numa hierarquia acima do peão acima da pessoa utilizadora de transportes públicos acima da pessoa utilizadora desinverter das bicicletas por exemplo acima disto tudo não é? e eu acho que é óbvio que uma cidade mais democrática passa por um investimento nos transportes públicos de qualidade onde não tínhamos de andar completamente à mercê de todos os encostos e mais alguns não é? com horários adequados com transparência sobre esses horários não é? sobre a questão da mobilidade eu conto uma pequena história a certa altura eu dei-me conta que na minha gestão de vida familiar a certa altura a que arris ter colocado aqueles postes com o número de minutos que tardaria a chegar o próximo autocarro que me era que aquilo que este detalhe para a gestão do meu cotidiano era fundamental para eu tomar uma decisão se para ir buscar a minha filha à escola apanhava um autocarro e ia a pé ou apanhava metro isto é o conhecimento é transparência e conhecimento ao serviço da cidadania porque com isto eu consigo tomar decisões não é? e eventualmente fantástico era que passassem todos os cada cinco minutos e portanto nem isso precisássemos não é? isso é o passo dois mas também o direito a uma informação mais transparente não é? o direito enfim eu acho que é avanço quando se tenta a imagem um bocadinho do que se encontra em Barcelona que existe uma entidade por exemplo no caso de Lisboa da grande área metropolitana da cidade de transportes públicos recentemente foi anunciado que a Carris vai passar a operar em toda a área metropolitana no ano 2020 se nós pensarmos se nós pensarmos na articulação a articulação serve em última análise as pessoas que utilizam esses transportes públicos não é? a ampliação dos horários coisas tão pequenas como já acontece noutras cidades espanholas por exemplo que é em horário noturno os condutores ou as condutoras estarem autorizados a parar entre paragens para deixar sair mulheres ou o caso de Vigo por exemplo em que uma ou mais mulheres podem pedir um sítio específico no percurso para sair para ficarem mais perto de casa ou do sítio para onde vão porque o mito por exemplo os transportes públicos e depois há uma outra questão que eu enfim ainda não tive muito tempo de abordar mas é o que é que está a ser feito para preparar no caso de Lisboa mas não só os funcionários do metro os funcionários da Carris para se debaterem com esta questão um dia deste uma filha de um amigo voltava nos autocarros da noite para casa 2018 mais uma vez e está sentada num banco e enfim é acrescentar àquele trecho da baldaia que tu citavas há bocado ela estava sentada num banco e de repente olha para o banco ao lado e estava um homem a masturbar-se são três da manhã estás no outro carro com quatro ou cinco pessoas ou menos que estão lá à frente aquela criatura está ali ao lado não há preparação dos profissionais dos transportes públicos ela só olhou para o chão abstraiu-se seguramente tentou não pensar no que estava a acontecer e pá deve ter esperado que a paragem dela chegasse o mais depressa possível não é? para fugir não é? mas e se ela tivesse confrontado o homem poderia ter feito não é? eu se calhar até ele o ia feito por personalidade não é? não tenho que o fazer mas podia ter feito mas se depois estaria o condutor preparado para para intervir aqui para parar para parar para chamar a polícia para perceber o que é que é preciso ser feito não é? ou acabaria esta jovem mulher a ser achincalhada ou a ser pedido que saísse do autocarro no meio do nada percebes? ou seja as esferas da ação são tantas que enfim nós esperamos começar a sensibilizar as câmaras municipais para esta questão esperamos também que os técnicos e as técnicas que trabalham nestas câmaras municipais começam a estar sensibilizados para esta questão e para a transversalidade desta questão já falámos de iluminação já falámos da qualidade dos passeios já falámos de transportes públicos já falámos de plenamento urbano não é? do que é que nós deixamos construir onde se tu enches uma rua de Airbnb expulsas os moradores habituais ou porque o Airbnb de repente Lisboa está na moda ou porque até é uma época baixa de repente tens ali uma ilha de isolamento de coisa nenhuma de aumento percebes as escalas de decisão de cidade entroncam todas com isto a habitação municipal gostava de falar sobre isso um bocadinho mais à frente permito-me só que te interrompa mas a mobilidade não é só transportes não é? eu agora lia-te o título de uma notícia que saiu no jornal do jornal região de Liria este mês de outubro plataformas avariadas impedem a advogada de aceder à sala de audiências no palácio da justiça é este o título da notícia mas há obstáculos um pouco por todo o lado há o estacionamento abusivo que ocupa as zonas pedonais há um mau estado da calçada que não permite a pessoas com mobilidade reduzida há idosos e idosas movimentarem-se em segurança há uma série de obstáculos físicos à movimentação das pessoas tudo isto são cenários que são muito habituais e que muito provavelmente poderiam ser resolvidos e que podem ser resolvidos porque há exemplos vários exemplos de sítios onde estes problemas são inexistentes é aqui que a arquitetura e o planeamento urbano também devia atuar eu acho que isso são mais as políticas ou seja sim, tu consegues desenhar e por exemplo a Câmara Municipal de Lisboa está de parabéns porque por exemplo neste momento tem algumas partes da cidade infelizmente não em todas num trabalho que foi feito junto com associações e tem uma equipa própria tem o Plano de Facilidade Pedonal pronto é exatamente isso e foi trabalhado com as pessoas exatamente de diversidade funcional não é? e isso aí é um modelo tipo de passadeira de passeio que garante a melhoria das condições de vida destas pessoas um precisa de ser mais amplamente implementado não é? mas quer dizer mas estamos a andar não é? dois não se pode desejar que por exemplo para alguns outros assuntos se encontre uma solução única como já tinha dito não é? e se resolve por exemplo a minha deslocação se eu estiver com um carrinho de bebê ou tu estiveres com um carrinho de bebê facilita não andares num empedrado que não está que tem má manutenção se tiveres os desníveis para as passadeiras etc não é? e para os idosos e as idosas também e para qualquer um de nós a qualquer altura se transforma numa pessoa por azar ou por por contingência parte um pé e momentaneamente tens que andar de muletas e de repente percebes como o teu mundo vira do avesso não é? portanto é óbvio que qualquer e depois o que é que tu tens? essa plataforma está variada e muito seguramente o que tu tens é alguém dentro desse tribunal a decidir que não é prioritário porque só atingirá na melhor dos hipóteses uma pessoa percebes? é uma situação recorrente dizia até no corpo da notícia não é? assim na Covilhã onde eu passo parte do meu tempo existem elevadores e escadas rolantes que foram uma aposta para para os problemas de circulação na Covilhã que são tem uma topografia muito particular pronto e foi uma aposta podemos questioná-la ou não mas foi existe estão sistematicamente avariados não é? porque tem um custo elevadíssimo que não sei se foi pensado ou não à altura depois havia uma manutenção e estão sistematicamente avariados ou seja há ali idosas e idosos que eu imagino que tenham uma capacidade de deslocação completamente reduzida quer dizer porque põe Lisboa e as suas colinas num canto empurra-te para dentro de casa não é? fecha-te num micromundo em abril deste ano fomos até Pombal onde visitámos um bairro que foi construído pela Autorquia para alojar grande parte da comunidade cigana da cidade o bairro Margens do Arunca é uma ilha separada do resto da cidade por barreiras físicas bem perceptíveis para sair daqui teremos de escolher que obstáculo enfrentar uma estrada altamente movimentada sem passagens pedonais um caminho que atravessa uma zona industrial e obriga a dar a volta aos limites da cidade uma linha de comboio ou quem sabe o rio Arunca a sensação com que ficamos é de que acabámos de sair de Pombal mas a cidade os supermercados o hospital as lojas e os restaurantes estão ali a 500 metros que papel tem a arquitetura e o planeamento urbano na exclusão social das comunidades destes bairros este foi um bairro que foi construído para me desigregar isto parece-me que devia em última análise ser considerado um crime público porque é uma política que dá origem a um desenho que dá origem a um investimento público de habitação de um bairro colocado completamente à margem da vida urbana efetiva da cidade de Pombal isto isto foi um caso em que a arquitetura e o planeamento urbano foram utilizados foram utilizados para para excluir uma parte da população claro compactuaram com não é ou seja e muito possivelmente até talvez o não sei os meus colegas e os meus colegas tivessem ideias fantásticas no papel para depois fazer a ligação à cidade não sei se teriam ou não mas mais uma vez também isso não foi considerado prioritário não é e mais uma vez a existência de equipamentos de serviços de comércio de se calhar se se considerava que era uma expansão da cidade podia ser uma ideia de expansão da cidade e não uma guiatização desta comunidade que é o que me parece que está em cima da mesa então se era uma expansão da cidade a cidade expande-se não só com habitação expande-se com comércio serviços zonas de lazer jardins parques etc não é isto isto é óbvio que que é intencional e é criminoso infelizmente estamos sem tempo eu para terminar colocava-te uma última questão que é como é que é para ti a cidade feminista como é que como é que se constrói esta cidade nos diálogos nos diálogos e tendo muito presente de que a ideia das múltiplas vozes da desconstrução dos múltiplos privilégios que é do combate às múltiplas opressões são fundamental é também um trabalho necessariamente realizado para lá de uma grande política urbana que exista neste sentido depois em termos práticos a aplicabilidade tem muito que ser bottom up ou seja trabalhar com as comunidades e das comunidades perceber que as cidades ainda são feitas de cima para baixo completamente não é dizer o orçamento participativo é uma tentativa com muitos problemas de não ser mas que que está que tem que ser muito questionado também que tem que ser muito questionado percebes não e não e não não é isto não é isto não é isto porque é preciso é preciso também para lá da auto-organização não é que não somos muito especialistas nisto portugueses e portuguesas não é mas para lá da auto-organização é preciso também que que os decisores deixam dos sítios onde estão e venham discutir política o que quer dizer quando falas em auto-organização sim podes construir um processo um projeto uma proposta para candidatar ao orçamento participativo pronto auto-organização e avanças e eventualmente podes não ser uma junta de freguesia podes ser uma associação podes não ser pode ser um cidadão pode ser um cidadão que junta cidadãos e cidadãs ao seu redor e constrói uma solução para um problema X não é mas a questão é que por um lado não temos uma tradição consolidada deste fazer por outro eu acho também a responsabilidade dos municípios e do poder central também trabalhar para a democracia trabalhar através dos instrumentos da democracia que são os diálogos não é e portanto dá muito mais trabalho se calhar é muito mais lento se calhar esta coisa de eleições de X a X anos são muito pouco compatíveis com este outro modo de trabalhar pois se calhar então precisamos de outros políticos de outras políticas de formar políticos e políticas com outras com outras perspetivas sobre o fazer cidadão este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça um programa Fumaça obrigado Patrícia Santos Pedrosa arquiteta esta entrevista foi preparada por mim Frederico Raposo o Bernardo Afonso fez a edição de som e vídeo fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas Maria Almeida Pedro Miguel Santos Ricardo Esteves Ribeiro Sofia Rocha Tomás Pereira e Tomás Pinho a música é dos Lotus Fever ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes Soundcloud Spotify Youtube Comunidade de Cultura e Arte RUM Rádio Universitário do Minho Rádio Alma em Bruxelas e também em outras aplicações de podcast até já muito obrigada pelo convite acho que foi uma interessante possibilidade de de me obrigar a pensar algumas coisas que ainda não tinha pensado e por isso estas entrevistas e estas conversas são sempre muito entusiasmantes e portanto em meu nome pessoal e em nome das Mulheres na Arquitetura muitíssimo obrigada por esta proposta vossa Obrigado Música 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 Música